Fala pessoal! Tô aqui com o grande, com a lenda que é o Junichi Haruta Foi o Gogo Black, foi o Dyna Black e que foi o nosso querido Magaren, arquirrival do Jaspion Fala pessoal e os cobrados agora é o ontem que Italy e que foram se tornaram dos três tipos de fahren terre Fala pessoal Fala pessoal Fala pessoal E aí a gente já está com o momento que o time de atorcer, que ainda não está no tempo, com o time de atorcer, com o time de atorcer, com o time de atorcer, com o time de atorcer. Então, os membros dos dois, são as pessoas que são, o time de atorcer, que não tem um time de atorcer, A verdadeira como tipo de empresa, tipo de japan action club, tipo de empresa que não tinha. Não tinha que ter em que entrar. Então, ainda era de sete, de um prédio que ainda não era, antes que ele estava em. Então era de 70 anos, de primeira vez? 69 anos! Então, ainda era 4 anos atrás. Então é o que a professor... Joc e o meu primeiro trabalho você lembra? Joc e o primeiro trabalho do trabalho do filme Doie o泉 de produção O primeiro trabalho do filme E aí E aí E aí E aí o da 1 lua o saio o e-mail no ano de kê-wa hono o no kei eu cai te uchimu mo ありましたよね アクションそのジャックとの違いはあのなんでしたか 大野兄 eu cai san wa 8 ou uu 立ち回りとか芝居 de ko 仮面ライダーやってたんだけど空中にことぶとか 2人だけ Então eu tenho um escТBCH e uma tica em um filme que eu não vou fazer um filme que mancarreado haia eu sai, um filme que é essa que ainda deu。 Aqui a peça no liro a jadi uói eu nem minha nem minha um filme que foi tão des natürlich annulado de tocarrego que foi anos Maká Impera A. Trampolim é o que você faz, a filmagem que acabou de ter sido o trampolim é o dia de trampolim day, e aí, Jack é o 2人, o rider jump é o 10 cut, ou é o 1回 turno, o que é o 1回 turno, ou é o 5 cut, o rider kick é o 2 cut, ou é o 3 cut, ou é o rôo-chou-chou, é o mesmo que eu tenho feito. O no extension club na mo. Aconniu e o rock, o comenta. o rock, o rock, o rock. Aconniu e smoked jac, Um, o que é meu nome no filme, eu faço esse nome no YouTube. Como é que é tipo? Ah o que é que é o nome? E assim,mini,mini,mini,mini e.tanto já era um vermel bully. Ele teve coragem de raiz cara de rote. Meu corpo é um velho de raiz que o cara era da idade dela. E aí, que euersto já tinha o pequeno. Só que isso, tios, os tomos como câimismo. Mas já era quem não tinhaulas traduções da sua história, Então, a sua escolha é um trabalho que se encaixava. Amém? E esse é o seu primeiro trabalho de jacos no fiel. Mas depois de passar por dois três anos. E depois da hora de jogar, E depois da nossa escolha. Os jogadores se encaixam. Tudo bem. Alguém é tudo bem. Então, Jack que já estava tudo o primeiro. E aí, Jack que o membro do seu membro, um membro, que o seu membro, que o seu membro, que se tornou, que se tornou. Sim, sim, sim. E aí, quem foi a ideia de quem? Mas vocês eram quem era do que era a ideia? É assim, o que eu aprendi hoje é a héroe de action director, o que ele trabalhava em cima. O que é o que ele faz? Você é o que ele faz a héroe de action director, que é o que ele faz, que ele faz isso que ele faz. oi O oi-zumi no tori no tori no tori no tori no de se que é uma das dano san balcanから benji manから battle fever karami na área da pra to soma action director ya maoka san da作ってそれで back no member mo de giura de giura ni 入れてそれで俳優 Eu sou com o meu poder, eu vou fazer e vou fazer. Então, eu vou fazer tudo, então eu vou fazer tudo dentro. Seus os yêu, eu vou fazer tudo dentro dentro. Então, eu não tenho nada. Você não tem nada que fazer. E eu não tenho nada. Sim. Na época em partidão está anos no ano 1番懐かしいと思う あのところを教えてください懐かしいところ a hiromono de あの当時はジャックとのま友達ジャックでの友達との関係とかまあの頃 あの頃の一番夏がもうねやっぱりヒーローに携わった印象というのは自分の人生の中で 俳優として半分ぐらい印象が 強いんで金それそれはスタントマン時代の面に入った スーツの中に入った思い出と今度ゴーグル5で俳優として入ってまたスーツに入って あのダイナブラックとほんでマットギャランだからもうすべて ジャックが周りにいてそれでアクションやりながら作っていった ヒーローあの時は3弱のみんなはずっと一緒だったんですよね ずっと一緒だよみんな友達もうすぐ 外から見るともはみんな本当に友達だからその時打ち上げとか あーもうずっと一緒だったんですよねこのバッチっていうか同じ釜の飯を食うって言う ファミリーっていうかもうほとんどずーっといるんで ほんで田舎からみんな出てきてるからその頃のメンバーはまあ後輩はそんな携わってない 同期からもうその辺の携わったメンバーは だからマットもみんなでこうね下に飛び降りるときに下にこうみんなで支えてくれてるんで それがすごく安心な感があって こう飛び降りられるっていう恐怖がなくなるっていうのもあるし だからなんかやっぱりみんなでそのヒーローものを作ってきたっていう なんか思い出とか記憶はすごく大事な宝 なんか人生にとってね 今はもうなんかそういうのないでしょなんかこう 家族のようになんかみんなでこういう一つの仕事をこう作っていくみたいなことが すごく薄くなってるよね ジャックのメンバーが一つになってるっていうことがすごくもう見てる方にも伝わってくるし だから本当にあのもうねあのー もうないね時代だったんですよね だから本当にもうファンとしても懐かしいね ジャックのメンバーじゃないんですけれども もうあの頃の雰囲気とかはすごく懐かしい そういうことを感じられるってのはすごい やっぱり もうずーっとずーっと昔からもう日本のヒーローが大好きで 本当に身近にいる人でもなかなか感じられないね ジャックの絆とか信頼感とかヒーローもののね みんなスタッフと一緒に作っていった この時代のこうなんか ヒーローものをこう作ってきたっていうのは やっぱなかなかね感じられないことだけど すごいもうそれがわかるっていうのが素晴らしい 多分ブラジルのファンみんなわかってると思うんですよ うわーそれがすごいわ もう ちなみに ちなみにあの春田さんのあの当時の一番近い友達は誰だったんですか 大作さんとか金田さんとか やっぱり金田治、大葉賢治 それからまあいろいろね アクションディレクターやってた山岡とか もう本当にあの時のメンバーがもう すごく懐かしい友達 同じまあ戦友っていうのもまあね 言い方あるけど 同じ釜の飯を食ったっての苦労した仲間っていうか そういう人たちがね 今もう じゃあ最後にあのー 春田さんのあのゴーグルブラックと あのダイナブラックの変身ポーズをあのー 頼んでもいいですか はい ゴーグル ブラック 次はダイナブラックをいきます ダイナブラック 最高です 最高です 目がパー開くだけなんで もうもうすごく伝わってくるんですよ 本当に感動的 本当にもう本当にあの春田さん大ファンです 本当に春田さんはもう 特撮の歴史ね すごくもう本当に大切なあの俳優さんで もう本当に嬉しいよね あのー 日本ならともかく 日本の真裏のブラジルの人が こんなに ねえ すごくこうファンでいてくれて もうと すごく愛してくれてヒーローもの いやもうそれは恐れるし いや嬉しいですよね もちろん 全ての